O mais doce amor preferiu ficar comigo aqui E mesmo com todo o universo, Ele quis morar em mim Tudo que tenho é Deus, sou tão pequeno, Ele é Deus Enquanto eu viver vou te louvar, com tudo que há em mim te exaltar Tu és meu tudo, minha própria vida O ar que eu respiro, minha melodia Tu és minha melhor canção Tu és minha melhor canção O mais doce amor preferiu ficar comigo aqui E mesmo com todo o universo, Ele quis morar em mim Tudo que tenho é Deus, sou tão pequeno, Ele é Deus Enquanto eu viver vou te louvar, com tudo que há em mim te exaltar Tu és meu tudo, minha própria vida O ar que eu respiro, minha melodia Tu és minha melhor canção Jesus, tu és minha melhor canção Tudo, tudo, tudo que tenho é Deus Eu sou tão pequeno, Ele é Deus Enquanto eu viver vou te louvar, com tudo que há em mim te exaltar Tu és meu tudo, tudo que tenho é Deus Tu és meu tudo, minha própria vida O ar que eu respiro, minha melodia Tu és minha melhor canção Oh, 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 oh Tudo que tem é Deus Sou do pequeno, Ele é Deus Enquanto eu viver vou te louvar Com tudo, tudo que há em mim Te exaltar, tu és meu tudo Minha própria vida O ar que eu respiro Minha melodia Tu és minha melhor canção 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 Tu és minha melhor canção